Essa placa aqui quer dizer que só pode atravessar usando chapéu. Carro da polícia! Olha, virou aqui na nossa frente. Olha o desenho desse carro. Olá pessoal! Hoje a gente veio no Shimamura. A gente vinha bastante nessa loja, bastante mais ou menos, né? A gente frequentava a loja quando a gente morou da outra vez. E agora é a primeira vez que a gente vai visitar ela com o Nono. Bora lá? Bora lá! Vem com a gente! Eu tô me lembrando porque eu gostava tanto do Shimamura. Tem camisetas por 580 ienes. Olha só! Quanta coisa bonita! E o que eu gosto daqui das camisetas é o estilo das estampas, olha só. Olha! Você tá com o dedo em cima da lente, ó. A lente tá aqui, ó. A lente tá aqui, ó. A lente tá ela, não é muito. O Nono tá se divertindo, né, Nono? Não é? Tem aqui umas coisas pra casa, né, ó, tipo, tapetinho pra criança brincar, roupão de banho. Esse é parecido com o que a gente comprou pelo NON, né? Veladinha. Só que aqui tá mais caro, ó, 1790. Era 1969, mas eu paguei 1300. Aí tem travesseiros também, ó. Aqui tem cobertores, pluton. Coisas pra criança aqui, pra cama, né, pra brincar, almofadas. Pra quem gosta de camiseta dry fit, tem muita opção. E bem em conta, aqui tá 990, né? Mas tem uma outra prateleira ali por 390. Tem roupa social, gravata, camisa. Tem o cantinho do guemo. Um conjunto de calça e camiseta do Xinjiang. Olha só, pra quem tem criança pequena, ó, 429. Umas blusinhas aqui, ó, camisetinhas. Coisa mais bonitinha. Aqui tem uma seção só de roupa de academias, assim. Ó, vamos ver, calça. 1290, bem levinha. Olha que bonitinha isso aqui. Diferente. Essa, 1790. Achei umas calças sociais aqui. E tem uma bem bonitinha. Olha que lindinha isso daqui. Ó, uma botãozinha. Muito bonita. Um tecido gostoso. Também bem geladinha. Assim tá legal. Deixa eu ver o preço. Essa aqui tá... 2,200. E essa daqui? 2,200. Tão bonitas essas calças, hein? Tem uma seção só de calça jeans também. Olha que bonitinha essa verde. Achei ela bem bonitinha. Ó. Tá bem bonita. Deixa eu ver. 2,700. Tem uma seção só de partidas. De roupa íntima, né? De calcinha, sutiãs. Grandinha até. E aí tem mais camisetas, assim. Umas blusinhas. Bastante manga comprida também. Manga longa, né? Aqui. Essa aqui tá bonitinha. Essa daqui, deixa eu ver. Aqui, aqui que tem. Aqui tem uma igual. Deixa eu ver. Aqui. 9,90. Nossa, aqui tá bonitinha também. Ó. Esse aqui também. 9,90. Ixi, não deixa eu esquecer. Nossa, meu cabelo. Meu Jesus. Essa cor, acho que não combina muito comigo, não. Tem uma seção de roupas grandes também. Tem umas peças bonitas. Mas é isso, basicamente. Mas tem muita camiseta aqui também. Vestidos também tem. Mas eu achei que mais estilo senhora, assim. Não achei muito coisa que eu gostei, não. Ah, que bonitinho esse kimono. Ah, que graça. Deixa eu ver. Ah, acho que 90. Vamos ver se eu acho um do Nonô. Não achei do tamanho do Nonô. Ih, vou procurar eles agora pra gente ir embora. Porque tá ficando tarde e a loja vai fechar. Ah, achei vocês. Eu achei o feio de mais bonito também. Ah, mas acho que ele é muito grande, hein. Essa batatinha aqui é uma delícia, gente. Uhum. Com todos e menos novos. A gente comprou aqui no caixa, né, porque... Tá tarde. Hora da fome, né, até chegar em casa, né. Isso aí, mamãe. Gostosa. Ela parece que foi picada a fatias compridas, seu Frei. Deixa eu mostrar, mano. Mais fácil, você quer falar, mano. Olha só a fatiazinha, ó. Com sal. Hum, delícia. Tá escrito aqui é só batata ali, batata e sal. Careca. E a gente veio aqui por causa da Ju, pra ela comprar... Por causa da Ju, não. A gente veio ver, né. A gente veio com isso. Mas quem tava precisando mais de roupa era a Ju. E não eu. Continuou precisando. Continuou precisando. Mas eu encontrei uma camiseta, olha só. O que eu gosto daqui do Shimamura são as estampas. Olha só que legal. Essa é bonita mesmo. São estampas tipo orientais, mas, sei lá, modernas. Estilizada. É. E antigamente o tecido era grosso, mas hoje essa camiseta aqui, ó. É um tecido igual que se usa no Brasil. É. Antigamente eu gostava da estampa, mas não gostava do tecido. E agora estão gostando das duas coisas. Aê, alguém saiu feliz. Não. Uhul. É nada, que bom. Bom que você achou um lugar pra comprar. Não era pra você sair feliz. Mas você achou um lugar pra comprar as suas camisetas. Tá bom. Porque se a Ju tá feliz, o papai fica feliz. Nonô fica feliz. Não, não fica feliz. Não é, Nonô? Oh, pessoal. Tá bom. Então vamos pra casa. Eu ia falar pra gravar o final, daí eu vi que a Ju já está de capacete. Já tô pronto pra ir embora. Por quê? Eu fiquei decepcionada com o Shimamura. Não sei se eu mudei o gosto, provavelmente, né? Mas parece que mudou bastante as peças de roupa, assim. Tem muita camiseta, roupa mais de senhora, assim. Mas peraí, deixa eu ver se eu entendi. Peraí, eu vou até virar a câmera, peraí. Deixa eu ver se eu entendi. Antes você tinha vinte e poucos anos e gostava do Shimamura. É, eu comprava bastante camiseta, né? E agora você tem... vai. Quantos anos, pode falar? Mais de trinta. E aí você tá achando que as roupas aqui são de senhoras? Não tá entendendo nada. Não, então. Quando eu comprava, eu comprava mais de camiseta. Mas tinha umas blusinhas, tinha uns negócios legais. Mas é que o gosto da gente vai mudando, né? E eu não sei se a loja mudou o estilo. Eu tô lembro que tinha mais blusinhas. É. Sabe? E agora eu não achei nada, assim. Eu achei... Ai, 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 ai. Porque tem que achar outra loja. E esse foi o vídeo de hoje, gente. Comente, deixe suas dicas. Deixe seu like. E até a próxima. Tchau! Tchau! Tá comendo ainda. Ainda tá comendo. Tá comendo ainda. Ainda não vai embora, né, filha? Vamos pra casa fazer pastel. Vai, tchau. Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto